Olá, amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não conhece, eu sou a Alá Duarte, sou esteticista há mais de 10 anos. E hoje eu vou trazer uma dica pra você que sofre com o intestino preso, com gases. Eu vou ensinar uma massagem super fácil, simples, que você pode realizar em casa todos os dias pra ajudar nisso. O intestino preso acaba deixando a gente mal-humorada, acaba inchando e também deixa o nosso corpo cheio de toxinas, né? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês um jeitinho muito simples. Se você fizer todos os dias, eu aconselho fazer logo quando acorda. Eu gosto de fazer antes de levantar mesmo na cama, sabe? Faz rapidinho, porque aí já deixa o meu dia mais leve. Então, se você fizer todos os dias, independente do horário, é o jeito que eu gosto de manhã. Mas faça todos os dias que eu tenho certeza que você vai sentir o resultado, que você vai gostar e vai te deixar mais leve. Pra fazer a massagem, você não precisa de nada, nenhum produto, tá? Porque a mão por si só, você consegue fazer as manobras que eu vou ensinar pra vocês. Caso vocês gostem de aplicar hidratante, óleo, vocês podem utilizar. Ou porque desliza melhor, realmente, se você passando algum produto à mão, vai deslizar melhor. E também fica mais hidratado, mais gostoso aquela região, né? Então, você pode optar sim, usar algum produto, deixar lá do lado da cama, aplica e faz a massagem. Ou você pode simplesmente fazer a massagem com as mãos mesmo, que dá super certo. Caso vocês queiram adquirir algum produto específico pra essa massagem, eu convido você a conhecer a nossa parceira Beleza 10. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem muitos produtos, tem corporal, facial. Então, você pode entrar lá, usar o nosso fonte de Escontro lá do Arte. Vocês vão conseguir ainda mais desconto. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que a Beleza 10 pode oferecer pra você. Gosto de dicas assim pra você fazer em casa? Já clica aí, ó. Se inscreve aqui no nosso canal. Me conta nos comentários se você realizou, se deu certo. Eu quero muito saber. E também, se não me segue lá no Instagram, corre lá no sininho. Eu vou iniciar agora mostrando pra vocês na prática. Eu vou fazer a deitada, que é o jeito que eu gosto de realizar. Mas você pode fazer de pé, pode fazer aonde vocês quiserem. Separa 10 minutinhos do dia de vocês, que eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês a ficarem muito mais leves. Vamos iniciar então nossa sessão. Você vai decidir se você vai querer trabalhar 5, 10 minutos. Faça isso todos os dias, pelo menos 5 minutos, que você vai sentir a diferença. Você pode aplicar, como eu disse, creme, óleo, o que vocês acharem melhor. Ou fazer sem nada mesmo, só fazendo os movimentos. Eu aqui apliquei o olhinho pra deslizar melhor e assim eu consegui mostrar pra vocês de uma forma mais fácil. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, que toda vez que a gente quer regular nosso intestino, fazer com que ele funcione bem, a gente vai trabalhar sempre em sentido horário e em volta do umbigo, tá? Então, nunca esqueçam disso. A gente precisa trabalhar sempre em sentido horário e em volta do nosso umbigo. Cada passo a passo que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão realizar de 5 a 10 vezes, tá? Todos os dias, cada passo. Que assim vai funcionar melhor seu intestino e faz o tempo ideal de massagem. Vamos iniciar então nossa sessão. Então, você vai pegar uma das suas mãos, que você tem mais habilidade, e vai começar a fazer movimentos circulares em volta do umbigo. A gente vai deslizar a nossa mão em volta do umbigo de 5 a 10 vezes. A pressão não é tão profunda, mas também não é sem pressão. Você vai pôr uma leve pressãozinha, tá? Você vai dar uma apertadinha, mas não muito profundo. E fazer movimentos circulares em volta do umbigo. Quando você terminar de fazer em volta do umbigo, a gente vai abrir um pouco a extensão deste movimento. E a gente vai fazer no abdômen total. A gente vai pegar todo o nosso abdômen e fazer de 5 a 10 vezes também. Se você sentir alguma dor, algum desconforto, é normal. Porque geralmente gases, intestino preso, fica dolorido mesmo, tá? Então, faça esse movimento de 5 a 10 vezes, pra começar a dar uma aliviada nesta região. O segundo passo, a gente vai fazer pequenos círculos em volta do umbigo. A gente vai pegar a nossa mão, colocar, faz um círculo naquele local que a gente pôs a mão, vai pra frente, faz outro círculo. A gente vai fazer pequenos círculos em volta do nosso umbigo de 5 a 10 vezes. E o círculo tem que ser em sentido horário, tá? Nunca esqueçam disso. Depois de realizar pequenos círculos em volta do umbigo, a gente vai vir com um movimento que eu gosto muito. Que é pressão e descompressão. A gente vai pegar a pontinha dos nossos dedos e a gente vai fazendo pressão e descompressão. Por toda a região em volta do umbigo também. Depois de realizar, então, pressão e descompressão em volta do umbigo, se você quiser expandir pra todo o abdômen, é ótimo. Eu sou suspeita porque eu amo esse movimento e eu sinto que realmente me dá uma aliviada, sabe? Então, dá pra você realizar de 5 a 10 vezes no abdômen total também. E para finalizar nossa massagem, eu vou fazer o abdômen total. Eu vou pegar minhas duas mãos, vou pegar desde a costela e descer até a minha bexiga. Eu gosto de fazer pressão e descompressão. Você pode fazer reto. O importante é fazer este movimento. Então, você vai pegar desde a costela e descendo até a bexiga. Faça este movimento 5 a 10 vezes. E depois você pode pegar nas laterais. Pega bem na cinturinha e também traz até a bexiga. Pega da cinturinha e traz até a bexiga de 5 a 10 vezes. E aí, amores? Gostaram? Eu espero que sim. Se você fizer, gostou, deu resultado, conta aqui nos comentários. Compartilha com os nossos amigos. Que deu certo, que vale a pena fazer. Que aí anima outras pessoas a tirarem esse tempinho pra realizar todo dia o alto pintado. Espero vocês no próximo vídeo. E até mais. Tchau. Tchau.